Olá pessoal, eu sou o Rafael, editor da Rafael Copete Editora, uma editora fundada em São Paulo em 2013, que se dedica a publicação de livros acadêmicos nas áreas de ciências humanas e sociais, além de literatura e prosa e inverso. Hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre dois excelentes profissionais do mercado editorial que ajudaram e muito na consolidação da editora nesse curto período de sua existência. Esses profissionais são a Laura Bacelar e Sidney Guerra. Bom, a Laura eu conheci em 2013 por ocasião de um curso sobre produção editorial que ela ministrou na Universidade do Livro da Unesco, em São Paulo. Esse curso foi muito proveitoso no que se refere não apenas a questões de produção editorial propriamente dita, mas também a uma melhor sistematização do que é a função do editor na contemporaneidade. Nesse meio tempo, a Laura me apresentou Sidney Guerra, da S. Guerra Design. Num primeiro momento, o Sidney ficou responsável pela criação de toda a identidade visual da editora e dos nossos dois sites, o site principal e o site da nossa loja virtual. Em paralelo a isso, o Sidney ficou também responsável pelo projeto gráfico e diagramação do nosso primeiro livro, que saiu no finalzinho de 2013 e se chama Abilativo, uma edição bilíngue de um poeta italiano contemporâneo chamado Enrico Testa. Bem, o sucesso desse livro foi tamanho que ele ajudou a editora, nesse primeiro momento, a captação de diversos outros títulos importantes para o nosso catálogo, não só no Brasil, mas também no exterior. de modo que, com o passar do tempo, o Sidney se tornou um dos principais colaboradores da editora no que se refere a projeto gráfico e diagramação.